Desembarcamos de volta na ponte aérea Rio-São Paulo para falar da pendura em que andam muitos brasileiros. Minha gente, um em cada quatro brasileiros ou brasileiras sofre com falta de dinheiro para pagar os boletos no fim do mês, as contas do cotidiano, do dia a dia. O dado, minha gente, é de uma pesquisa inédita da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. A gente vai conversar então com o Renan Fiusa, repórter da CNN em São Paulo. Renan, sobram dívidas, falta dinheiro, sobram boletos e no fim do mês as pessoas muitas vezes têm de fazer determinadas escolhas que jamais imaginavam ter de fazer. Ou paga a conta de luz, ou paga a conta de água, ou paga o aluguel, ou compra um botijão de gás, ou compra comida, ou paga o transporte para ir trabalhar. É uma parcela enorme dos brasileiros e brasileiras tentando arrumar dinheiro de alguma forma para sobreviver, né Renan? Bom dia! Tudo bem, Colombo? Este é ótimo dia para vocês, uma ótima semana para todo mundo que está com a gente aqui na CNN, que seja uma semana bem leve, viu? Mas, trazendo esse recorte dessa pesquisa da CNI, de fato, é esse malabarismo que o brasileiro está enfrentando já há um bom tempo, né? A gente está falando de uma boa parcela da população que tem de escolher o que pagar, que por vezes não consegue nem terminar o mês no azul, digamos assim. Acaba terminando o mês no vermelho e aí recorre a empréstimos e é aquela famosa bola de neve. Eu tenho alguns números aqui, desses entrevistados, 34% estão atrasando contas de luz ou água, 19% deixaram de pagar, por exemplo, plano de saúde e 16% dos entrevistados tiveram de vender um bem para conseguir quitar as dívidas. Ou seja, a gente está falando aí de uma parcela bem grande da população que acaba fechando o mês no vermelho, né? E aí, para sair do vermelho, como fazem? Eles pouco conseguem poupar, né? Essa pesquisa ainda mostra que 69% dos entrevistados, com o dinheiro bem escasso na pendura, obviamente não vão conseguir poupar dinheiro. Apenas 29% dos entrevistados disseram que conseguem, ainda assim, poupar um pouco, colocar o dinheiro na poupança ou até mesmo investir esse dinheiro. Mas a gente está falando de uma parcela bem pequena, né? E aí, qual é a solução que muitos brasileiros estão encontrando? Tem de cortar gastos. Gastos que, segundo esses entrevistados, tornam-se supérfluos, ou seja, deixam de sair com a família, deixam de, por exemplo, ter um momento de lazer, deixam de sair para comer, ou seja, o mínimo, o básico, né? A gente está falando de 64% desses entrevistados que tiveram que cortar gastos desde o início do ano, tá? A gente está no mês 8, ou seja, muito segundo essa pesquisa. Se deve, é claro, ao momento que a gente atravessou o mais denso da pandemia, o cenário de desemprego, o cenário de inflação, tudo isso vem impactando muito essas famílias brasileiras, essas pessoas que não estão conseguindo fechar o mês no azul, acabam fechando no vermelho, acabam fechando mesmo com dívidas o mês. E aí, só para vocês terem uma ideia, muitos desses brasileiros também recorreram ao empréstimo, né? Um a cada cinco entrevistados recorreram ao empréstimo nos últimos 12 meses, ou seja, as pessoas acabam recorrendo a essas formas, acabam pedindo dinheiro emprestado para quitar a dívida no mês e, como a gente sabe, acaba se tornando, de fato, infelizmente, uma bola de neve. Agora, com relação também às projeções, essa entrevista também procurou saber dessas pessoas, né? Se elas enxergam uma luz, digamos assim, no fim do túnel, será que existe alguma possibilidade de melhora até o final do ano? E a boa notícia, pelo menos isso, 56%, acreditam que até dezembro a situação econômica estará melhor ou, então, muito melhor. E é o que a gente espera, né? Afinal de contas, a gente sabe que está tudo muito caro, você dá uma volta e vai até o supermercado para fazer uma compra, você sai com o carrinho vazio, vazio, vazio e acabou gastando, no mínimo, chutando baixo os 100 reais. Realmente, a gente espera que, assim como esses 56%, que até dezembro a situação econômica do país fique muito melhor para que a gente possa respirar, né? Mais uma vez, uma ótima semana para vocês. Volto para o estúdio.